mais um desafio alimentou seu cavalo alimentou cinco vezes o cavalo pode ser o seu mesmo precisa ser mais do que outros cavalos é só alimentar em cinco vezes vai acontecer durante a sua game play ou você alimenta ele de uma vez e aí desafio concluído deixa o like compartilha se inscreve no canal só ajuda muito youtube divulgar o trabalho da gente valeu